Eu vou ninho, safadinho, só você me satisfaz Vem me colocar, só do meio pra trás Eu sou a MC, também perda se não satisfaz Vem me colocar, só do meio pra trás Vem, 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 seu coto Jovaninho, safadinho, só você me satisfaz Vem me colocar, só do meio pra trás Vem me colocar, só do meio pra trás Eu sou a MC, também perda se não satisfaz Vem me colocar, só do meio pra trás E aí DJ Jovaninho? Vem, vem me rasgar, vem me rasgar Jovaninho, safadinho, só você me satisfaz Vem me colocar, só do meio pra trás Vem me colocar, só do meio pra trás Vem me colocar, só do meio pra trás Vem me colocar, só do meio pra trás